A Câmara Municipal de Manhã Sul promoveu sessão ordinária na noite desta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, para votar e analisar diversos projetos de lei, projetos de resolução, requerimentos e indicações. Dois assuntos principais foram debatidos, além da aprovação dos projetos, que foi a questão da segurança pública e também a questão da iluminação pública na cidade e na zona rural. Em relação à segurança pública, a Câmara irá promover uma audiência pública no dia 21 de fevereiro, às seis horas da tarde, em que este assunto será a pauta da reunião. O presidente da Câmara, vereador Jorge do Iberia, explica o motivo dessa audiência e fala sobre a importância da reunião ordinária. Com certeza, foi uma reunião um pouco tumultuada, mas eu fiquei muito feliz de ver o envolvimento dos vereadores nessa reunião. Os vereadores questionando e fazendo indicação importante para a nossa cidade, e de um debate muito grande que teve aqui na questão de segurança pública. O vereador Julinho Linhares protocolou nessa casa o requerimento, chamando a polícia militar e os demais órgãos competentes para a gente fazer uma audiência pública no dia 21, onde nós vamos estar discutindo a questão da segurança, tanto faz na cidade como no distrito. É importante que a população participe dessa reunião, porque se o povo estiver unido com os vereadores, nós temos muito mais força. E muitas vezes acontece que a gente faz uma audiência pública e não aparece quase ninguém, e o povo gosta muito de reclamar e participar, que é importante, às vezes deixe a desejar. Mas fica aqui o convite para todos os moradores do Manhoaçu, do distrito, para a gente conversar e mostrar as necessidades que nós temos hoje para a segurança aqui no Manhoaçu, porque as coisas estão ficando muito difíceis, tanto faz aqui na cidade como nos distritos. A questão da iluminação, ter essa empresa que ganhou essa licitação para substituir essas lâmpadas, nós estamos muito insatisfeitos com essa empresa. Vamos estar tendo uma conversa com a prefeita, para que se não melhorar, nós precisamos suspender esse serviço e procurar outra empresa que faça uma prestação de serviço de acordo com aquilo que foi combinado. Então, hoje a gente pede uma substituição de lâmpada, leva 10 dias, 15 dias, tem vereadores que reclamaram que tem mais de 30 dias que já pediu a substituição de lâmpada, e a empresa não tem dado essa assistência. Inclusive, eu mesmo venho pedindo, ligando para lá, fazendo essas reivindicações, e muitas vezes não sou atendido. Então, nós precisamos de uma empresa que receba, mas que preste o serviço de acordo com o que foi combinado. Os projetos foram votados com tranquilidade, na maioria da casa. A minha indicação, na verdade, é um negócio que já vem arrastando aí, desde o outro governo, muro de contenção na rua São Geraldo, pelo menos 40 metros, que já tem mais ou menos 4 anos que o pessoal, o povo daquela rua está aguardando para aquele muro ali. Também indiquei na rua Boa Vista, esquina com a 3 de maio, também um muro de contenção. Inclusive, há um tempo atrás, caiu um caminhão lá, e é uma área que está desbarrancando, a família é muito humilde, não tem condições de fazer do bolso. Então, a gente está contando com o executivo para estar fazendo isso para a gente lá, para a população lá. E também, muro de contenção na rua São Silvestre com a rua Roberto Moreira. Mas esses muros já vem arrastando aí, 3, 4 anos aí, desde a gestão passada. E vamos torcer agora com essa nova administração, juntamente com a prefeita, ver se a gente consegue fazer esses muros, porque são pessoas moradoras daquelas ruas lá que não têm condições realmente de estar fazendo esses muros. E cada vez que chove, está desbarrancando mais e colocando vidas de pessoas em risco aí. Nessa segunda reunião ordinária que nós fazemos aqui na casa, foi feito 3 indicações. Duas indicações são de minha autoria. Eu fiz a indicação de algumas escadarias que nós temos no bairro, para que sejam colocadas iluminações e corrimões, porque está tendo problema de pessoas já com idades avançadas, tendo problemas e dificuldades ao descer ou subir as escadas. Fiz a indicação também sobre a construção do posto de saúde no Barreiro, porque lá nós já temos um terreno doado, onde foi construída a escola municipal Nossa Senhora das Graças, que é a escola que atende as crianças do Barreiro. E juntamente com o nosso amigo aí, vereador Tony Mix, eu fiz o pedido de iluminação e o plantio de grama no campo principal do bairro São Francisco de Assis, porque na administração passada foi colocada lá uma iluminação, mas ela não é suficiente para os jovens lá, as pessoas praticarem o esporte lá na parte noturna. Então foi essas três indicações aí que eu destaquei, e na próxima reunião com certeza teremos mais do que, igual eu pedi ao presidente da casa para poder dar uma preferência a essas indicações, que através dessas indicações é o que realmente a população, a comunidade precisa de mais urgente no início agora de mandato. Nessa segunda reunião foi muito proveitosa, nós como somos os olhos e os ouvidos do povo, a gente escuta e vai correndo as indicações. Nesse momento agora eu fiz a apresentação da reforma da Praça Martins Fraga, o parquinho, uma melhoria, uma limpeza, uma revitalização dessa praça, uma melhoria na escadaria da Rua Caixaras, também de acesso à Praça Martins Fraga, e colocação também de um corrimão que dê acesso à rua de cima, que é uma reivindicação dos moradores devido à dificuldade da subida da escada. E também, no retorno de volta às aulas, como sendo um professor, reivindicação dos colegas da Escola Estadual São Vicente de Paula, no acesso à PAC, onde a escola, os professores ministram, são responsáveis para ministrar as aulas lá na PAC. Então, que melhore aquele acesso, quando chove, e então que a prefeitura tenha um olhar especial para isso. E hoje, a reunião de hoje foi uma reunião bem proveitosa, também foi tratada o assunto a respeito da segurança pública, que vai ter uma audiência, então foi abordado vários assuntos relativos a esse tema. É um prazer, na segunda sessão ordinária da legislatura, tenho o prazer de apresentar a indicação hoje ao Poder Executivo Municipal, que tenha parceria, a exemplo já afirmado em outra comunidade, para o assaltamento da comunidade de Córrego Bem Posta, que já fiz a reunião passada, e hoje o Córrego da Raiz e da Aquara Preta, para fazer para a inventação que os produtores tenham melhor condição de ir e vir. Também apresentar a indicação para que seja construído o alambrado do campo da bem posta, para dar maior tranquilidade aos jogadores daquela comunidade. Uma vez precisamos de área de esporte com qualidade, com capacidade, e nossos vereadores estão preocupados com isso. Falaram bastante hoje que precisamos ter educação, precisamos ter esporte, qualidade de nosso cidadão e nossos garotos. Uma vez temos futebol, temos educação de qualidade, temos lazer, vai evitar de meninos ficarem na rua fazendo o que não devem, depredando todo o patrimônio público, depredando as vielas e as ruas. Então precisamos da condição das nossas crianças ter lugar de lazer. E também, Jair Wilson, foi muito falado hoje sobre a iluminação pública da cidade de Mãe Mançô, das praças, dos lugares da periferia. Mãe Mançô tem que ter uma atenção especial às ruas, porque segurança se faz em claridade. Não tem como os agentes de segurança pública trabalhar em ruas abandonadas, ruas escuras. Então precisamos ter entendimento com o nosso setor competente, com o prefeito Sissi, para que nossos bairros, distritos e a cidade seja melhor iluminada. Esse segundo dia de reunião aqui na Câmara Municipal foi uma reunião muito proveitosa, porque tratou de assuntos polêmicos e que precisam ser resolvidos na questão da segurança pública. E eu também fiz algumas indicações de melhorias em algumas comunidades. Solicito melhorias como obras de patrulhamento e cascalhamento nas estradas de Ponte do Evaristo, Palmital, Córrego São Francisco e Córrego São José. Indico a colocação de iluminação pública no trecho entre a rua Vereador Geraldo da Maceno, de Serqueira, até a Vila São José, em Vila Formosa. E também uma colocação de alambrado no campo de futebol de Vila Formosa. Olha, foi uma reunião muito boa, aproveitosa. Temos bons projetos e estou aqui colaborando com cada um para que a nossa cidade possa desenvolver com os bons projetos. E quero dizer, na minha primeira indicação, é de um rompimento de manilha, ali no colgo do laje, que a estrada está intransitável, não passa caminhão, não passa carro, muito mal, passa motos. E é uma indicação que aquilo ali precisa ser feito urgente, não pode esperar, aquele lado tem que ser feito o quanto mais rápido possível. E outra indicação, minha segunda indicação, é um cascalamento ali no morro de Santa Luzia, que liga palmeiras e palmeirinhas, e para limpar as caixas e para o cascalamento, que é um morro que também, quando chove, traz um grande transtorno para aquela comunidade. E outro também é na comunidade do Raposo, que liga ali na Vagem do Vino, que aproximadamente até a igreja, é um morro que também é muito complicado quando chove, e que pedimos lá um cascalamento e limpar aquelas caixas para atender aquela comunidade também. E outra indicação que a gente está fazendo, também concluindo, que o escalçamento das ruas do Palmeiras, quanto mais breve possível, para começar aquelas obras, para aquele distrito que seja atendido, quanto mais rápido. E uma outra indicação do meu sozinho, foi eu, o Jusinho e o Juarez, é para asfaltar, ou fazer um casalamento, ali em volta da igreja, da igreja e da escola, daquele, daquele comunidade, Bom Jesus, do Monstro Zinho, que liga a realeza, mais próximo ali da, daquelas comunidades ali dos Romão, e atender aquele povo, que é uma indicação da comunidade, que é fazer aquele calçamento lá. E muito, muito obrigado, e agradeço a todos. Manhuaçu é uma cidade que está crescendo, é uma cidade polo. E Manhuaçu está em uma dependência muito grande de segurança pública. E um dos problemas que eu citei aqui, que foi, na verdade, citado por vários vereadores, é a questão da iluminação pública. Nós sabemos que desde o governo passado, desde em julho do ano passado, o governo passado já tinha, uma verba para poder fazer isso. E foi vários projetos, e ele não executou nada. Então nós esperamos que a nossa querida prefeita, ela execute esse projeto, que ela venha colocar essas extensões de rede em todos os distritos, na cidade de Manhuaçu, para nós darmos início à segurança pública. Porque se não tiver iluminação, não adianta ter policial na rua. Porque é muito até perigoso, porque ele pode ainda se confundir, porque não vai enxergar. Então a gente, o primeiro passo é esse. Eu tenho certeza que a nossa prefeita vai estar encaminhando isso aí, o projeto já estão prontos, para poder a gente estar fazendo essa instalação de rede em todos os pontos que estão críticos. Essa é uma luta minha desde 2013. Uma das primeiras indicações que fiz em 2013 para colocar luz aonde não tinha, lá em Vila Nova. E eu gostaria de deixar o meu agradecimento à nossa prefeita Cici Magalhães, ao deputado João Magalhães, à engenheira Luciane Ottoni e ao secretário de obra João Amâncio. E a todos os meus companheiros, aqueles que acreditaram, que estiveram do meu lado, quando muitos pensavam que não viria mais, eu tenho a satisfação de estar aqui agradecendo e falando para toda a população de Banho do Sul que foi fincada a pedra fundamental da nossa creche escola, um dinheiro que estava parado há muito tempo. Ele estava parado, poderia ter sido construído até no mandato passado, mas a gente não entende por que que não faz. Você passar fome porque você não tem comida em casa é uma coisa. Agora você, cheio de comida em casa, tem arroz e feijão e você está passando fome, não dá para entender. Isso foi o executivo passado. Então, os meus agradecimentos à minha prefeita Cici Magalhães e ao meu deputado João Magalhães, muito obrigado por essa creche que vai beneficiar muito a nossa comunidade. São Pedro é o distrito que eu represento, moro com orgulho, mas com detalhe. Nós, como fomos eleitos, nós fomos para o município e é em prol disso que eu estou trabalhando. Eu estive presente no Código Boa Vista via as necessidades locais, com eliminação pública, porte de saúde e me incomoveu e quero amargamente lutar por tudo isso para que possa realmente realizar essa obra que tem, o executivo tem isso aí que vai acolher, para que o pessoal possa ter maior conforto, atendimento médico e ser prioritário na nossa vida. Tem também a ponte lá no Código Santo Antônio, é uma ponte onde, se não fizer mais rápido, provavelmente nós vamos ter sérios problemas, tem um fluxo de carro muito grande devido a um clube que tem lá hoje, que é muito bom, é muito movimentado e que está trazendo, também tem um outro lado, se você não investir em infraestrutura, você acaba indo tudo pelo ralo. E sobre iluminação pública, é com tristeza que falo sobre iluminação pública hoje, porque há muito a gente que tem lutado em São Pedro por essa iluminação pública, ruas de 200, 300 metros sem iluminação, os moradores pagam um preço que não é deles, então, eu acho que o executivo agora, se Deus quiser, eu tenho muita fé que a Cici e todo o seu secretariado estão trabalhando em prol de todos, não apenas da cidade, mas também dos distritos, e que eu tenho certeza, com a força de Deus e com a ajuda dela, nós iremos realizar todas essas obras nesse mandato. Gostaria de cumprimentar a todos da cidade de Manhã Sul, as minhas indicações foram bem voltadas para a área social e para a área de lazer. Eu fiz aí uma indicação de reforma e melhorias ali na Casa Larbonce, Samaritando, aqui que faz divisa entre o bairro São Vicente e o bairro Alfa Sul, ela é uma casa que acolhe pessoas em situação de rua, e percebi lá através dos coordenadores que o trabalho é muito bonito, precisa de um apoio e em poucos meses ele tem tido bons resultados com pessoas com situação de rua já retornando para as suas moradias, outras já conseguindo um emprego. A segunda indicação foi a melhoria também na Casa Bem Querer, aqui no bairro São Vicente, também que é uma casa que acolhe crianças, e também é um outro trabalho muito bem feito que é nessa casa e a preocupação nossa como vereador é estar ajudando essas instituições que são instituições que não têm um recurso próprio. Então fiz uma indicação ali de melhoria da casa, que vai oferecer uma estrutura melhor para as crianças, uma gramar, o campo de futebol que tem ali também e a iluminação desse campo. A gente percebe que no bairro a gente tem muita situação de crianças que estão na rua, sujeitas a uso de droga, tráfico, alguns problemas sociais e a gente percebe que é essa melhoria que vai fazer com que essas crianças tenham o prazer de ficar nessas casas. E a outra indicação, a minha última indicação foi a melhoria na ciclovia. Percebo que a ciclovia vem passando por muitos anos com a degradação e é um local de convívio social, de lazer, de bate-papo, entretenimento, onde as pessoas vão caminhando e vão participando ali de bate-papo então eu percebo que temos que cuidar dessa ciclovia e propus também a extensão dela até o trevo do Zebu que a gente tem todo o corte urbano da cidade de Manhoaçu onde as pessoas vão poder utilizar esse espaço para essa prática que é uma prática além de ser saudável nós vamos estar minimizando os problemas de saúde das pessoas e levando as pessoas a praticar um esporte de qualidade. Além disso fiz três requerimentos que foram requerimentos para saber por que na interrupção das obras do PSF São Vicente e do PSF Santa Luzia o outro requerimento que diz respeito com a questão das bolsas de estudo na rede privada que até o momento a gente não tem uma data tem muitas pessoas na cidade que ainda acreditam na educação mas buscam o benefício social da prefeitura então a gente está aguardando esse retorno também e o último requerimento foi com relação a complementação ou edital ou divulgação dessas vagas na rede privada porque as pessoas estão bem preocupadas que as aulas já iniciam na semana que vem na rede privada de ensino superior Olha, eu quero aqui ressalvar eu quero dizer para todos maiossuenses que nós estamos vivendo um período muito difícil com a segurança pública esse caso que aconteceu recente no final de semana passada no Coqueiro repercutiu em toda a nossa região então estou aqui convocando todos os moradores todos os militares para uma audiência pública no dia 21 terça-feira às 18 horas então o teu requerimento foi aprovado nessa casa feito pelo Juninho Liares e eu como presidente da comissão de segurança pública não poderia deixar de fazer esse convite a todos para participar conosco para a gente traçar uma meta juntamente com as autoridades o que nós possamos tomar de providências para melhorar a segurança em nossa comunidade e quero também ressalvar aqui que muitas das vezes o policial militar três horas da manhã está dando segurança para toda a comunidade e acontece o que foi no final de semana passada nós não queremos esperar que morra um policial ou mesmo um filho nosso ou de cara moradores para que nós possamos tomar as providências então vai ter essa audiência pública vai ser de grande relevância quero mais uma vez convidar todos para que participem para discutirmos uma meta para melhorar nossa segurança os direitos que tem o que a polícia pode fazer então não chama vagabundo para vir na reunião vou trazer o pessoal de bem para participar da reunião conosco para nós dar força à polícia militar a polícia militar